Chegou o programa Envolve, um mega evento online com os nomes do Ministério Jovem, influenciadores digitais e uma série de novidades. Tudo com o propósito, como conectar-se com Deus. Do dia 7 a 15 de outubro, às 22 horas. Evento 100% online, 100% espiritual. Acesse pelos canais parceiros. Tão incrível quanto aplaudir o resultado é participar do processo. Envolve jovem.